Como livrar-se das aftas? Na verdade, as causas das aftas, que são aquelas úlceras que são muito dolorosas, que às vezes dá na gengiva, às vezes dá na língua, às vezes dá na parte interna do lábio, são causadas por uma série de motivos. Mas eu vou citar apenas alguns para você entender. Primeiro, você está fazendo a sua higiene, a sua escovação, de forma muito forte, e acaba machucando a tua gengiva, a tua língua, até mesmo o teu lábio na parte interna. E por causa desse trauma, nós sabemos que a nossa boca tem muitas bactérias, e isso aí pode causar aftas. Outro detalhe, pessoa que tem um refluxo gastroesofágico muito intenso, o estômago reflui o ácido, principalmente o refluxo noturno, e isso aí pode acabar causando aftas, causada por causa da acidez, que não deveria estar tão elevada na boca. Outro detalhe, que é muito observado e pouco falado, são às vezes lesões de causa micótica, de fungo, na parte da boca. Tanto que muitos pacientes com aftas, eu dou às vezes um antimicótico, tipo nitraconazol, tipo fluconazol, e a pessoa diz, como eu melhorei da minha afta? Porque era de causa micótica. Às vezes acontece por causa da umidade, fungo, e você tem lugar o quê? Abafado e úmido. Boca é abafada e é úmida. E outro detalhe, uma dica bem importante, escova de manhã a tua língua. Tira aquela saborra branca desse formato assim, lá de dentro para fora. De dentro para fora. Faça umas três a quatro boas escovações. Existem já também uns limpadores de língua, que isso aqui auxilia também, tanto para o mau hálito, e também ajuda a pessoas que têm aftas de forma mais recorrente, também a melhorar as suas aftas.